Bom dia, pessoal! Como estamos aí na primavera e a temperatura já subiu um pouquinho, as crianças já estão querendo ir estilo verão. Não querem pôr casaco, mas enfim. Cuidado para não perder o balão. Mas é isso, minha gente. Vamos que vamos aí. Mais um dia de aula. Né, Henrique? É isso aí. Sexto. Vamos lá, minha gente. Bom dia para todo mundo. Vamos embora. Vamos embora que já passou até tempo demais. Porra! Chegou aí uma carguita para a gente. Parece que é uma daquelas, né? É uma daquelas, mas já é alguma coisa. Vamos rodar! Vamos rodar! Olha o cliente aí direito que a gente estava. Tinha mais uns dois primavera por aqui. Não sei se alguém já saiu ou não. Já aproveitei e botei para ali o aparelho e botei agora para baixo o resto dos palés. Olha, um primavera aqui. Aí está ele. Aí está ele! E o outro está aqui na frente. Olha o outro aí. O outro está aí. Sai, vai! Entre na próxima à direita. E aí. E tinha outro, acho que foi embora. Mas eu falei com uns ali. Passaram aqui pelo caminhão. Gente, muito legal. Mas o que interessa é conseguir aqui fazer uma boa pausa. Ficamos aqui umas doze horas e parado quase. Aí eu só fui ali. Entre na rotatória e pegue a quarta saída. Aí tal. Parei ali atrás. Baixei o resto dos palés. A nossa carga sem troca dos palés é para amanhã. Ela falou, você está aí. Não sei o que eu falei. Não. Estou não sei onde. Ah, então faz o seguinte. Vai logo lá para o cliente. Lá você faz outra pausa. Fica lá de boa e carrega amanhã de manhã. Ela falou, tá bom. Ainda tem que ver os outros. Tem que ver as descargas. Parece que é na França. São os três. São os três para descarregar. Mas vamos pegando aqui o caminho da roça. E aí depois eu vejo qual é o segundo cliente. E os clientes na França. Para depois nós com mais calma. Só vi logo onde é o nosso... O nosso primeiro para a gente ir logo para lá. Para carregar amanhã. Chega lá. Fica de boa. Faz a pausita. Eu tenho daqui até lá. Tenho uns três horas e meia. Três horas e quarenta. Eu não rompo direto. Agora são oito, nove, dez, onze. Chega lá quase meia-noite. É, já são oito horas da noite. Está anoitecendo tarde agora. O sol está ali em cima ainda. Oito horas da noite. Eu já vou ligar para os bebês lá. Vamos lá ver como estão as coisas. Falei um pouquinho com ela aí de dia. Mas aproveitei para tirar uma soneca, né? Para dormir, para fazer uma comida. Vamos lá. Vamos que eu já saio bem comido. E vamos embora. A estrada parece que está boa. Agora só vamos ver lá como é que é nesse cliente lá para... Como é que vai ser lá para parar, para carregar amanhã. Porque lá eu nunca fui nesse cliente, não. Engraçadão, os clientes têm um nome parecido. Nos outros dois eu fui. Mas nesse ainda não fui. Então, vamos chegar lá na surpresa, né? Vamos chegar lá debaixo de surpresa. E ver o bicho que vai dar. Ah, beleza. Não interessa que a gente saiu dali. Fizemos o que é nosso. Espera aí. Saiu dali, até ia voltar uns palé para trás. Olha, isso daqui não está bom. Liga para a empresa. Eu posso, olha. Eu levo, outro levo. Rapaz, eu quero saber. Você não leva, ninguém leva. Larga isso aí, deixa isso aí. Oi, opa. Tá bom. Olha, para o gás de 4. Ele é mesmo, velho. É, não, tá bom. Aí apontou lá. Depois confirmou direitinho. Paparalapapá. Saí, pausa. Graças a Deus que eu cheguei aqui cansado. Cheguei cansado ontem. Mas bem ou mal. Descansei bem aí. Fizemos o que eu tinha para fazer. Baixei o espalé. Agora chega lá no cliente. Cheguei um lugarzinho lá que dê para a gente ficar de boa lá parar. E para carregar amanhã. Mas a primeira vista que eu vi lá, o lugar não é tão fácil de... Mas a gente vai chegar lá tarde. Acredito que tem algum espacinho. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos deixar chegar lá para ver se realmente é isso. E vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa nos comentários aí. A gente está sempre de olho. O pessoal é muito legal. Tem falado com as mentes. Está indo tudo bem? O pessoal é o que você acha que você quer que eu faça aqui? Uau, tudo bem, mas é isso. Desculpe. Amém. O cliente parece que é ali perto de Saragossa, saí aqui de Vitória agora, saindo de Vitória A gente vai fazer a volta, descer para Saragossa carregar amanhã Então vou ver onde é o segundo, mas não deve ser longe Carrego um, carrego o outro Depois vamos ver como é que nós vamos para a França, por onde vai Tem que ver onde é o segundo E aí também abastecer, que eu estou com um quarto já do gasóleo Abastecer a subida E depois vamos ver como é que são os clientes lá na França Mas só pelos nomes acho que é o lugar que eu não sei Vamos ver Pessoal, hoje eu vou terminando com vocês assim ó, na rua Está aí o danado Chegamos, eu estava agora acabando de dar uma varrida no frigorífico para ficar bem limpinho Porque parece que nós vamos carregar carnes Olha, perdi a conta de quantos primafris tem aqui Eles estão parados mais lá para frente E são dois clientes E são dois clientes Um é um desses daqui O outro está mais lá para frente Então amanhã Eu vou tentar confirmar o horário direitinho Mas é carregar nos dois Carregar lá primeiro, depois aqui Pelo que parece aí, só vê a hora Parece que são carnes Não sei E parece que vamos para a França Tudo parece Porque tudo tem que se esperar para ver né Logo ali na frente já está um primafri Dá para ver E na fila de lá, de trás Acho que não vai dar para ver daqui Tem mais uns três, quatro, não sei Eu e agora estava chegando mais um Estão prontos Vamos ver isso daí Queria agradecer vocês mais uma vez Agora sim, somos mais de mil e quatrocentos Que maravilha A noite está assim Tudo bem quieto Aqui está vazio Mas eu tenho certeza que isso daqui é amanhã Olha lá Olha lá o primafri lá Ele está vendo de como vai fazer a volta e tal A volta é para fazer lá na frente Ele vai se virar e vai conseguir Eu também cheguei aqui Tive que dar um bailezinho Ver como é que era Vi ali onde parava Porque aqui eu não sei se pode parar Eu até ia parar ali embaixo Do outro lado da rua Só que eu fiquei meio assim Desisti Achei melhor parar junto com o pessoal aqui Sabe qual é? Sei lá Mais seguro Melhor Mais organizado Não sei E amanhã eu pego e A gente pega e sai fora já Para Para ir lá ver a carga e tudo mais Beleza? Vamos ver como é que vai ficar tudo aí amanhã E eu conto para vocês Se nós carregamos mesmo Se vamos para a França Se não vamos E é aquela coisa É uma carga É uma carga Vê É uma carga o que? É uma carga Uma carga é uma carga Olha aí Uma carga é uma carga Ai meu Deus Ai meu Deus Tá um friozinho gostoso agora à noite Vê se durma aqui um sono legal E amanhã a gente começa a agitar Beleza? Bom Obrigado a vocês mais uma vez Deixo de Dar aquela curtida Fazer aquele pacote Pacote YouTube Aí para a gente Um abração Começamos o dia aqui Olha Eu tinha chegado Acho que tinha mais um Primafri Talvez Lá parado Saiu um Ainda tem lá na frente três Depois de mim chegou aqui mais dois Pelo menos mais de dois Aí eu saí agora Fui fazer minhas investigações Fui conversar com o que está ali na frente Estava com a porta aberta Ele está limpando o caminhão Falei bom dia e tal Perguntei as coisas Ele é a primeira vez que você vem aqui Eu falei é Ele faz o seguinte Leva o teu cartão cidadão Leva os documentos Que eles vão querer fazer registro Falei a minha carga é para as cinco Agora são dez da manhã Ele o que? Cinco da tarde Eu falei é A minha é para as seis da manhã Até agora não me chamaram Eu falei Ele aqui demora as vezes Mas ele vai só numa Eu vou em duas Ele vai andando aqui Vai devagarzinho Vai lá pergunta Pergunta Eu falei é Eu vou fazer isso então Porque aqui tem que dar uma volta Sabe então Um pouco de paciência Mas eu vou lá de qualquer jeito Pergunto Dou o número do telefone Vejo como é que é Como é que não é E volto aqui pro caminhão Porque aí eu já Já vai estar perto da hora do almoço Aí a gente Nem toma café Nem nada Só espero Pra gente almoçar legal aqui E Esperar e ver O bicho que vai dar Beleza? Ó Dá pra ver ali no reflexo Tem mais de dois aqui atrás Uma Scania Uma Mercedes Eu acho Ali na frente a Scania A Volvo E mais não sei quem lá Mais um outro Bom É isso É o que temos por enquanto Deixa eu terminar E desenrolar aqui Mas eu vou sair a PEC assim Eu fiz um Mais um Um pouco ali pra vocês Espera aí Já já volto Pessoal Estou dando um pulinho lá no cliente Pra dar mais uma Conversada Uma conferida Olha o que eu falei Olha dois Primafri Agora o que estava aqui também saiu Mas aquele ali Eu tinha conversado Ele estava pra de manhã Só foi chamado agora O que chegou ontem Junto comigo Ainda está lá E tem mais Pelo menos um ou dois pra lá Mais dois pra lá Vamos ver Vou dar uma caminhada aqui Reconhecer a área Ver o que está acontecendo Tudo mais Beleza O cliente é pra lá Onde ficou o caminhão Só que tem que dar uma volta aqui Porque não tem como passar por lá Vamos devagarzinho Vamos passeando Entendeu? Sem estresse Deixa eu ver se eu pego lá A novidade Eu falo com vocês Rapaziada Consegui o desenrolo Dar uma desenrolada Vou me carregar Daqui uma horinha Com menos de uma hora Só o tempo ali É menos de uma hora Vou voltar ali pro caminhão Vou Botar o frigo pra trabalhar Ele falou Ainda falta fazer um palé Ele onde está o seu caminhão Tá ali e tal Ele ah Beleza Falei não Vou botar o frigorífico pra trabalhar Ele não dá tempo Daqui uma horinha Aí ele falou Lá pras coisas você volta Já pode sair Sair entrando e tal Tá tudo certo Aí Aí a gente Carrega Sei o que Eu falei beleza Então eu vou voltar ali pro caminhão Boto o frigorífico pra trabalhar E a gente já faz um lanche Pra já ficar bem comidos E já tá tudo certo Valeu? E vamos ver se a gente carrega E eu conto pra vocês O outro Primafreak chegou junto comigo Praticamente Ainda tá ali esperando Deixa eu chegar ali mais perto Ele ainda tá ali esperando Olha lá Os outros dois pararam atrás ali Estão lá esperando também O que eu vou ter que resolver depois de sair daqui Depois de carregar É só A questão do gasóleo Que eu tenho pouco Mas eu já Mirei Com mais bomba aqui no caminho Pra dar uma mijadela No tanque Pra chegar Até Onde eles querem que Que a gente passe Pra abastecer Mais tarde eu dou mais detalhes pra vocês Deixa eu chegar então Ali no caminhão O escritório lá do outro lado da rua Tava na janelinha Lá em cima Tá vendo? Beleza Parece que vai dar tudo certo Parece que vai dar bom Que eram duas empresas pra carregar Lembra que eu tinha falado? Só que o cara falou Não, é tudo aqui dentro Tudo a mesma coisa Eu falei Beleza Então vamos lá Vou tratar de ligar o frigorífico E às onze e meia já pum Entro ali Saio encabeçando E Tá tudo certo Vamos ver Vamos ver o que que vai acontecer Até já Dia pessoal Uma coisa de cada vez E nós chegamos lá Deixa eu falar com vocês Tô terminando esse vídeo No outro dia O que que aconteceu? Deixa eu dar uma explicada Conseguimos carregar lá Olha Foi complicado Foi complicado Porque A coisa lá não anda assim Tão bem organizada, né? As empresas são várias empresas Dentro de um lugar só Na verdade É um grupo que é dona de várias empresas Então é complicado Então é complicado Um pedaço tem que carregar num lado Outro pedaço tem que carregar no outro Uma parte dá o documento Outra parte dá o documento também E por aí vai Mas o que interessa é que no final das contas A gente conseguiu carregar Olha aí Pra sair Tipo lá já estava Lá em si já não estava tipo Um cheiro muito bom lá Tipo Sabe Que ali é o lugar de De abate de porcos e tal E o cheiro Nossa Tipo de banha de porcos Agora na hora da saída Quando eu peguei ele a saída foi o pior, cara Nossa Que cheiro horrível Cheiro Não Esse daqui é meu cheiro Mas Mas O cheiro Cara Eu pensei assim Será que é esse? Será que é esse o cheiro do inferno? Puta merda Mas o que interessa Saímos de lá, né? Saímos de lá Carregadinho Direitinho Papel Mandei isso aqui Só que eu tava já Com um pouco Muito pouco gasolho, né? Pouco gasolho Vim embora Aí falei com eles, ó O negócio tá meio brabo aqui Tatararatatá E... Tatatata, né? Tatararatatá Aí ele falou Sem problema Abastece aí No caminho qualquer merreca aí Pra chegar Pra chegar Lá em cima Lá em la Junqueira Pra abastecer lá Falei, tá bom Mas ali do lado mesmo Já achei uma bombinha E dei uma mijadela no tanque Pra chegar Aqui em Vila Amália Fiz a pausa aqui em Vila Amália Encontrei aquele nosso poste amigo Nosso poste companheiro Botei aqui Botei aqui o bumbumzinho E passamos a noite Bem No final das contas Deu tudo certo Então carregamos Chegamos aqui Agora eu saio daqui uma hora e meia Mais ou menos Tô preparando aqui o GPS Sai daqui uma hora e meia Antes eu vou ali logo Eu vou terminar aqui o serviço Vou ali entregar Dou um pulo no banheiro Graças a Deus Tem nada assim pra comprar ali no mercado Ainda Ainda estamos bem abastecidos Só tô preparando aqui o GPS Pra gente ir subindo, subindo, subindo Primeiro corte vai bem O segundo já não tão bem Hoje é sábado E na hora de parar Vocês já sabem como é que vai ser Onde a gente vai parar e Vai tá daquele jeito Aqui em Vila Amália olha Não tá tão cheio não sabia? Eu acho que o pessoal já anda Como é que eu vou dizer? O pessoal Já não anda tanto Namorando parar aqui sabe? Antigamente era um Era um poema né? Parar aqui era um poema Agora o negócio já não anda Vai dar um bonito Mas beleza A gente sai daqui a pouco E vamos ver o que vai acontecer aí pra frente Vocês veem no próximo vídeo Mas eu creio que vai dar tudo certo Beleza? Até a próxima gente Até a próxima gente Tchau Tchau